Essa,這種. Segundo mais! Tarde fria a chuva fina, que ela esperava Condução pra ir embora, mas sem comprar Um problema de aparente, fácil solução Eu lhe ofereci ajuda em meu coração Toda vez que chove eu me lembro da garota com a visão Que me deu tanta emoção E ao lembrar eu sinto novamente o seu perfume envolvente Que me alegra o coração Eu a encontrei e logo me apaixonei A semana inteira nela muito eu pensei Foi amor, eu sei, não nego, eu não sou assim Lindo só pensando nela e nem ligou pra mim Toda vez que chove eu me lembro da garota com a visão Que me deu tanta emoção E ao lembrar eu sinto novamente o seu perfume envolvente Que me alegra o coração Eu a encontrei e logo me apaixonei A semana inteira nela muito eu pensei Foi amor, eu sei, não nego, eu não sou assim Vivo só pensando nela e nem ligou pra mim Vivo só pensando nela e nem ligou pra mim Vivo só pensando nela e nem ligou pra mim